Famosinho do Instagram, tô colocando uma grana nos caras, o YouTube fazendo os caras falar bem do negócio Então eles estão indo onde tá a atenção, então isso é legal Mas tem os mesmos problemas de todas as outras plataformas de inglês, não tem jeito, entendeu? English Life, English Town, Open English, agora tem o WhatsApp Online Todo mundo tá indo pro online agora, porque eles tão vendo que não vai ter jeito Mas eu acho que os professores, eles têm que aprender a se vender As escolas, elas são o departamento de marketing pra vender Os professores, eles precisam aprender a começar a se vender como produto, como professor, entendeu? Eles precisam aprender a se vender, que aí as escolas não tem como ganhar Para que cada professor se vender a si mesmo, o problema é isso, é que os caras tem medo de vender Eu falava isso, quando eu descobri lá, eu fiz as contas, eu falei, peraí Eu dou aula pra 1.200 alunos, trabalho 7 dias por semana nessa escola de inglês Ganho X Se eu desse aula por mim mesmo Exatamente, falei, se eu desse aula por mim mesmo Eu conseguia fazer, e cobrasse metade do que eles pagam aqui Eu ia ganhar a mesma coisa trabalhando 2 dias por semana Mas peraí Entendeu? Esses caras, será que esses caras não fizeram essa conta ainda? Não é possível Aí que eu percebi É que não é preguiça Ah, eu não sei se eu vou ter aluno ou não Ah, tem mês que é bom, tem mês que é ruim Ah, tem lá, 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 então o cara prefere ficar miserável naquele setinho todo mês Do que o cara, do que confiar em si mesmo, se vender e ir atrás de aluno Eu falei, não, vocês estão de sacanagem O meu patrão foi muito claro comigo O meu patrão foi muito claro, o cara que me contratou da escola foi muito claro comigo Ele falou, olha, se você quiser ganhar mais que isso daqui, não vai ser assim Ele foi muito claro Tipo, se você quiser ser professor de inglês em escola Em escola, você não vai ganhar mais que isso Falei, bom, obrigado por ter sido Porque eu bati os dois recordes da rede Minha primeira experiência como professor Eu tive 93% de matrícula e 95% de aprovação dos alunos Falei, cara, eu acabei de renovar 93% de um monte de contratos De mil e poucos alunos que eu tenho por mais um ano Você me deu um bônus de 500 reais Nossa, é sacanagem Acabei de dar 95% 95% dos seus clientes estão satisfeitos comigo Eu acabei de renovar todos para você por mais um ano E você me dá 500 reais Você está de sacanagem com a minha cara Falei, não, você está de O quanto eu produzia para ele, entendeu Não era nada do que ele me pagava por mês Então, óbvio, a escola só funciona por causa disso Aí o nível dos professores vai baixando